Conrado, ter uma equipe de alta performance é o sonho de todo empresário. Como que a gente faz pra poder ter uma equipe de alta performance? Como que é isso? Eu acho que tem alguns pontos aí. Primeiro é, pra você entrar em estado de flow, por exemplo, eu entro em estado de flow quando eu estou no palco ensinando alguma coisa. Quando eu estou lá fazendo a imersão em tupês, quando eu estou ensinando um determinado processo comercial, etc. Então eu estou em estado de flow. Por quê? Primeiro porque eu conheço muito daquilo, segundo porque eu gosto muito daquilo e terceiro porque eu tenho feedback instantâneo. E isso é muito importante. O que é o feedback instantâneo? Você fala alguma coisa, alguém ri, você fala, opa, eu estou mandando bem. E aí você se retroalimenta e você fala mais alguma coisa, alguém acena com a cabeça falando, cara, que legal, não tinha pensado nisso. Você fala, pô, que bacana, estou mandando bem. Então você vai sendo retroalimentado o tempo todo. Isso define um estado de flow. Você entende muito daquilo, você faz muito bem aquilo e você tem o feedback rápido de que você realmente está fazendo aquilo que você gosta e sabe de maneira bem feita. E o que é o conhecer muito? É você ter treinamento, você estudar sobre aquilo. O que é você gostar? É você, de fato, se conectar com aquilo que você está fazendo, com a empresa que você está. E o que é você ter feedback contínuo? Indicadores, você ter uma percepção clara de que você está fazendo certo. Então, isso é com respeito ao time. Agora, como que você, dono da empresa, consegue proporcionar esse ambiente de alta performance na empresa? Ou seja, as pessoas saberem o que elas estão fazendo, elas têm os recursos para fazer, não adianta ela saber o que ela está fazendo, não tem recurso para fazer aquilo, falta computador, tem muito barulho no local, tem que ter um recurso, tem que ter um recurso para aquilo. Segundo, ela tem que gostar daquilo, ou ela tem que aprender a gostar daquilo, e aquilo dali é alguma coisa que é muito interna. E feedback rápido para a pessoa saber se ela está fazendo bem ou não aquilo que ela gosta e agora sabe fazer, e tem os recursos para tal. Quando você promove isso no ambiente, você consegue ter um ambiente de alta performance. Agora, para isso, você precisa de um time que alcance essa alta performance. E aí vem a parte de pessoas. Então, tem o ambiente e tem as pessoas. O ambiente é o indicador, os recursos, o que tem que ser feito, o treinamento, e as pessoas é quem vão entrar no ambiente para alcançar a alta performance naquele ambiente que já é propício à alta performance. Mas uma coisa importante, pessoas de baixa performance, pessoas que são preguiçosas, pessoas, etc., que não gostam exatamente daquilo que estão fazendo, não adianta ter um ambiente de alta performance se a pessoa não se conecta com esse ambiente. O ambiente não faz a pessoa produzir bem se ela não quiser. Não adianta. Se ela não quer produzir bem, não vai funcionar. Então, você tem que contratar a pessoa certa e colocar num ambiente que esteja totalmente preparado para a alta performance. Então, você tem que fazer um ambiente que esteja totalmente preparado para a alta performance. Então, você tem que fazer um ambiente que esteja totalmente preparado para a alta performance. Então, você tem que fazer um ambiente que esteja totalmente preparado para a alta performance. Então, você tem que fazer um ambiente que esteja totalmente preparado para a alta performance.